Os próximos segundos podem criar água na boca, têm pastéis de nata, pão e bolos, apresentam especialidades saborosas com o selo de qualidade da pastelaria Canelas. A casa já soma mais de 30 anos de história na capital francesa e aposta no fabrico artesanal. Se ainda não provou estes e outros doces, não perca tempo e vá até a Rua Camelina, em Pierre Vitte. Na pastelaria Canelas, vai encontrar o melhor de Portugal, em Paris. Mais um fórum da associação dirigida aos jovens diplomados, e não só, que andam à procura de um primeiro emprego ou que estão desempregados. Como é que tem decorrido aqui, nomeadamente no Consulado, esta jornada de ação da vossa parte? É verdade, mais um fórum que se realiza neste mês de fevereiro. Aqui no Consulado, bom, este é o segundo dia de fórum, tivemos ontem no Aldo de La Villette, correu muito bem. Aqui no Consulado também temos, toda a manhã, tivemos várias marcações, pessoas que apareceram de forma espontânea, portanto, está a exceder um pouco às expectativas, e da parte da tarde também, também a influência tem sido igual. Portanto, estamos sempre, duas pessoas pelo menos, a receber e ocupadas a dar informação, a mostrar as nossas ofertas de trabalho, mas também a dar aconselhamento, enfim, a responder às questões das pessoas. Em termos gerais, quais são as principais questões, precisamente, dos jovens? Sim, as pessoas que vêm, normalmente procuram imediatamente saber se há alguma oferta, se há alguma oferta de trabalho para aquilo que eles estão a procurar, na área que eles estão a procurar, mas depois também têm muitas dúvidas, normalmente querem informação acerca de cartas de motivação, acerca do currículo, como fazer o currículo em francês, em português, com qual é a maneira ideal de mostrar, de escrever toda a formação deles, e é um pouco por aí, às vezes questões básicas, mas que não são assim tão simples para as pessoas. E vocês encaminham, certamente, estes jovens para outros organismos com os quais vocês são parceiros, não é? Sim, com certeza. O que a gente faz, recebemos os currículos, depois temos também as nossas ofertas, se houver uma correspondência entre a oferta e o currículo da pessoa, a gente depois põe a empresa e o trabalhador em contacto, mas também há pessoas que chegam e encontram outro tipo de questões, mesmo a nível de formação, onde é que podem aprender a falar francês, e então a gente também faz esse trabalho de lhes mostrar onde é que se devem dirigir, a que instituições, a que associações, onde é que há esse tipo de cursos, enfim, encaminhamos as pessoas para diferentes, dependendo daquilo que eles procuram, para diferentes lugares. Este fórum é um fórum que está para continuar. Sim, com certeza, para continuar, há imensas pessoas interessadas que vêm, que às vezes mesmo sem currículo, sem carta de motivação, sem nada, mas querem vir só para saber como é que isto se passa, e sim, com certeza, é para continuar. Estou satisfeito com este encontro aqui, neste fórum da Capo Magelã? Sim, sem dúvida nenhuma. O que veio procurar aqui? Emprego, emprego, sim. Acha que tem hipóteses de surgir, de se já alguma coisa para si, através destes primeiros contactos? Espero que sim, espero que sim. Para a informação que me transmitiram, há bastantes oportunidades, e eu, como eu disse, estava aberta a uma grande maioria delas, e o objetivo é conseguir e poder arranjar um dia. Uma jovem que, creio eu, veio para a França há pouco tempo, não é? Sim, exatamente, estou cá há cerca de 4 anos e meio. E o que é que levou até aqui este fórum da Capo Magelã? Portanto, eu ando a procurar ter a experiência profissional na minha área de formação, que ainda não tive possibilidade de ter, e, portanto, como está... É Psicologia, Psicologia Clínica, tenho um mestrado em Psicologia Clínica, e então soube da oportunidade de vir hoje esclarecer dúvidas e de estar à parte de ofertas, tanto de emprego como de estágios, e então vim decidir vir hoje para ver se encontrava algo para mim, que fosse bom para mim. Como é que sentiu a recepção por parte dos elementos da Capo Magelã? Muito acolhedor, portanto, logo a entrada recebi, foi logo recebida com um sorriso, não é? Nós, quando a procura já é feita atrás, já há muito tempo que se anda à procura, e tantas portas que se fecham, muitas vezes é bom chegar e ter logo um sorriso para receber. E depois foi muito esclarecedor, portanto... Ter algumas respostas às suas questões? Portanto, permitiu-me ter um contacto que não tinha antes, não é? Deu uma abertura para ver, portanto, empresas lusófonas, não só instaladas que é em França, não é? E sim, deu para esclarecer e para manter um contacto.